Olá pessoal, muito bem-vindos. O vídeo hoje então é sobre oportunidades de emprego em Orlando. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, deixei a descrição. Fiz o primeiro sobre as empresas que mais contratam em Tampa, as sete empresas, depois eu apresentei mais cinco empresas, inclusive empresas brasileiras lá no meio. Em Orlando também tem, também tem algumas empresas brasileiras contratando. O Orlando não é só parque, não é só diversão. Hoje a gente está no centro financeiro aqui de Orlando, onde tem várias empresas e você vai acompanhar no detalhe as cinco empresas que mais contratam brasileiros. Acompanha aí, vamos lá. Então pessoal, antes de entrar nessas empresas, eu quero te pedir, você já é nosso conhecido aqui no canal, se inscreva, dá o like e manda para os seus amigos. Bom, a gente está hoje aqui no centro financeiro, no downtown aqui de Orlando. Você sabe quantos habitantes tem a cidade de Orlando? Você vai se surpreender. Menos de 300 mil, segundo o último censo, 292 mil pessoas. Sabe quantas pessoas tem, quantos habitantes tem em Tampa? Já está chegando nos 500 mil. Eu estou falando da cidade, não a região metropolitana. A região metropolitana, 2 milhões e 900 na região metropolitana de Orlando. E a região metropolitana, a Grande Tampa, que a gente chama de Tampa Bay, são mais de 13 milhões. Já estamos em 3 milhões e 100 mil pessoas. O número só cresce. Então pessoal, são 5 as principais empresas aqui. Duas são na área de turismo, evidentemente, a gente está numa cidade muito turística. A maior de todas é a Disney. E a segunda maior é na área da aviação. Empresas aéreas aqui na região de Orlando. A terceira, você vai saber na sequência. E as outras duas são empresas brasileiras, empresas multinacionais gigantescas, localizadas aqui na área de Orlando. Quando a gente fala em emprego, o que vem à mente direto? A maior empresa do mundo, que é a Amazon. E a Amazon tem um centro de distribuição de mais de 1 milhão de metros quadrados, square feet, aqui na região de Orlando. Para a área executiva, os executivos, a gente tem mais ou menos 15, entre 15 a 20 vagas disponíveis no momento para os executivos. Para quem tem o diploma de segundo grau, o high school, a gente tem mais de 50 vagas. São distribuidores, carregadores, pessoas que ficam no suporte dentro do centro de distribuição. Então, a Amazon é uma empresa que tem muita disponibilidade para brasileiros, inclusive. Para você ter uma ideia do valor do salário pago, ele fica em torno de 33 na Amazon até 111. Eu estou falando do operador ali do depósito, o carregador, o pessoal que fica ajudando no suporte, até o gerente de operações, o gerente do depósito, que vai até 111. Então, entre 33 e 111 mil dólares ao ano. Esse é o valor do salário na Amazon. Uma coisa que me chama a atenção aqui em Orlando é esse centro. A gente está em downtown e é um lugar bem legal, bem agradável. Olha só, ele é bem aberto. E aqui, essa parte principal lembra um pouco a Europa. Lembra aquelas praças da Espanha, da Itália. Bem legal. Esse lugar aqui em Orlando eu curto bastante e recomendo. Então, curioso ou curiosa para saber qual é a segunda empresa que contrata brasileiros? Na verdade, não é uma empresa, é um conjunto de empresas. São as companhias aéreas. A gente tem Latam, Azul, Avianca, inclusive a Delta Airlines e a American Airlines. Todos eles precisam de brasileiros para se comunicar com o público brasileiro que vai muito para o Brasil. Então, essas empresas estão sempre contratando. Você pode ter a possibilidade de aplicar para uma delas. E com certeza, se você tem a documentação, você vai ser escolhido porque basta falar um pouquinho de inglês para você entrar em uma dessas empresas. Então, fica a dica, companhias aéreas aqui em Orlando. Bom, pessoal, eu estou falando sobre as empresas, as maiores empresas do mundo, aqui da região de Orlando, inclusive empresas brasileiras aqui da região. Mas, a gente está em um centro financeiro gigantesco aqui em Orlando e não só necessariamente empresas, essas empresas contratam. A gente tem opções em muitas outras empresas. Como você pode ver aqui, olha só o tamanho do centro financeiro e as empresas são inúmeras. Não são só essas cinco, tem muito mais. No final, eu vou te passar a lista completa de todo mundo que está contratando pessoas que falam português. Curioso para saber qual é a terceira empresa que mais contrata brasileiros? Essa é uma daquelas que eu te falei. Empresas brasileiras localizadas na Flórida e na região da Grande Orlando. Essa empresa, então, se chama Embraer. Uma empresa que fabrica aviões aqui em solo americano e dá preferência para quem é brasileiro, obviamente, quem já mora aqui ou tem documentação para aplicar para as suas vagas. A Embraer tem mais de 26 vagas abertas nesse momento de todos os níveis para quem quer trabalhar e aplicar na Embraer. Olha que bacana essa curiosidade. Estava passando aqui e aqui mostra o ano que foi criada a cidade de Orlando, 1875. Deixa nos comentários que ano que foi criada a cidade de Tampa. Você sabe qual foi? Deixa aí, eu quero ver se você adivinha. Lembra que eu te falei que tinham duas empresas brasileiras aqui na Flórida que estão contratando? Pois é, uma delas é a Embraer, que eu já te mostrei, já te mostrei aqui. E a outra é a... Vamos lá ver agora. Atrás de mim, a Cutralhe. A Cutralhe é a maior produtora de suco de laranja lá do Brasil. Mudou aqui para a Flórida, no caso, na área de Orlando. E está contratando, sempre contratou e continua contratando muitos brasileiros aqui na região. Tem vaga para engenheiro agrônomo, para engenheiro químico, muitos engenheiros de distribuição. Então, esse é o lugar que a gente recomenda uma empresa brasileira na Flórida, na área de Orlando. Como eu disse antes, a gente está em Orlando, que é a base do entretenimento. E atrás de nós, nada menos, nada mais que Disney World, o Epcot. Aqui, com certeza, é o lugar que mais emprega brasileiros na Flórida como um todo e aqui na região de Orlando. A gente está com mais de 300 vagas abertas para quem fala português. E é muito bacana porque existe um programa bem específico aqui dentro, que para quem é estudante universitário, a partir do segundo semestre até o nono semestre lá no Brasil, consegue um visto especial para trabalhar durante a alta temporada aqui na Disney. A gente tem cinco empresas principais, então, que mais contratam brasileiros aqui na região de Orlando. Duas na área de entretenimento, porque a gente está numa cidade de muito entretenimento, muito turismo. Então, a Disney, que a gente acabou de falar, e as empresas de aviação, Azul, Avianca, Latam, Delta. Além disso, a gente tem a Amazon e a gente tem duas empresas brasileiras que estão aqui na Flórida, na região de Orlando. A Embraer e a Cutrale. Então, essas foram as empresas. Vou deixar aqui na descrição as vagas que estão abertas para quem fala português em outras empresas variadas. Todas as vagas abertas para quem fala português. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E a gente se fala aqui na próxima quinta-feira. E não esquece, se inscreve no canal, manda para os seus amigos e dá aquele like especial. Até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos. E não esquece, se inscreve no canal, manda para o 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 canal. Obrigado.